Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo e ao nosso canal. Se você é novo aqui, a gente já pede para você se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário aí e compartilhar com os amigos. Não se esqueça também de ativar as notificações, assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui, beleza? Também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, porque às vezes o YouTube não notifica e você fica de fora. Então, você acompanhando a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, você sempre vai receber os avisos sobre novos vídeos aqui do canal, beleza? O vídeo de hoje é para aprender a retirar aquele corte na tela que tem nos celulares mais novos do Motorola, que é o Note, sei lá como é que vai pronunciar isso. E ele acaba sendo um incômodo para muitas pessoas aí que estão acostumadas a aproveitar a tela o máximo, sem nada atrapalhando ali. Só que muita gente acaba usando aplicativo para fazer isso e também, mesmo com aplicativo, você só tem a condição de amenizar essa questão. Por uma questão, na verdade, técnica, você não tem como remover 100%. Mas a gente vai ensinar aqui como fazer isso sem usar aplicativo, tá? Primeiro você tem que ativar a função desenvolvedor, o modo desenvolvedor. A gente já está na tela aqui para isso. A gente vai lá em sobre o dispositivo, vai tocar várias vezes aqui em número da versão. Só que fazer isso aqui no nosso caso não dá mais porque a gente já está com o modo desenvolvedor ativado. Então a gente agora vai mostrar qual é a opção que você tem que mexer, você tem que alterar para poder ajustar esse recorte ou remover esse recorte e você ter um aproveitamento diferente da tela, porém sem esse recorte. Beleza? Vamos lá. Beleza, estamos aqui na tela de desenvolvedor, de opção de desenvolvedor e vamos procurar aqui a opção correspondente a esse recorte da tela que incomoda bastante para muita gente aí que não está acostumada com esse recorte. Eu aqui acabei fazendo isso, a gente perde um pedacinho só da tela, mas pelo menos não fica com aquele recorte horroroso na tela, né? Depois é, se você achar que não está legal, você muda de novo. Então, onde é que a gente vê essa opção? Vamos lá. Descendo aqui. Recorte da tela, tá vendo aqui? Recorte da tela. A gente vai abrir a opção e já está marcado ocultar, tá? Ela normalmente está aqui, padrão do dispositivo. Eu botei como normal. Aí agora eu vou colocar como eu gosto de usar. Ocultar. Aí ele já remove aquele recorte. Na verdade, ele puxa um pouco a tela, né? Reduz um pouco e deixa ela inteira sem o recorte. Beleza? Então, assim, não precisa instalar aplicativo para fazer isso. Não precisa fazer nenhum tipo de gambiarra, tá? É só ativar o modo desenvolvedor e só entrar nessa opção aí e você mesmo fazer essa alteração. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aí, tá? Compartilhe essa dica com os amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.